Fala, craques! Nós iríamos ter outro vídeo no canal essa semana, vídeo sobre vencer dificuldades, um vídeo sobre quem mora em cidade pequena, sobre quem não tem apoio, falta de oportunidade. Tinha preparado um conteúdo muito especial para falar para vocês a respeito disso, a respeito de todas essas demandas e essas dificuldades que todos os atletas encontram para poder se tornarem profissionais e a gente se depara com essa tragédia com os meninos do Flamengo em que muitos deles estavam fazendo e trilhando essa caminhada em busca da realização dos sonhos, em busca de vencer suas próprias dificuldades, em busca de vencer seus próprios desafios e passando muito por aquilo que eu ia dizer. E nesses últimos dias tiveram seus sonhos interrompidos e não tem como falar outra coisa neste domingo a não ser da dor e da indignação que a gente tem de ver uma notícia dessa, dessas crianças em busca do sonho não conseguirem dar sequência na vida. Eu cresci e convivi nesse ambiente, esse ambiente de base e às vezes já profissional, visitando muito as categorias de base de todos os clubes que eu passei, me relacionando com os jovens, que sempre foi uma paixão minha poder trazer conhecimento, trazer alguma palavra, trazer direção para os mais jovens. E essa notícia para mim, ainda mais eu que me comunico e me relaciono com vocês aqui através da página, através do Instagram, através do YouTube, e ver tantos jovens com brilho nos olhos como vocês em busca dos sonhos, em busca das realizações. E aqui fica talvez uma das reflexões mais difíceis e profundas para nós, que é a busca pelos nossos objetivos, pelos nossos ideais, são coisas muito importantes, mas o que a gente tem de mais importante na nossa vida são as pessoas. Elas é que fazem e trazem sentido para a nossa existência. Você tem as pessoas que você mais ama perto de você, essas pessoas trazem sentido para aquilo que a gente quer, para as lutas, para os nossos desafios. Tudo isso só vai ter sentido se as pessoas que nós amamos estão perto de nós. Então, se você está aí perto de quem você ama, desfrute disso. Desfrute das pessoas, porque elas são o maior patrimônio da nossa existência. E para esses meninos e para essas famílias que estão agora vivendo esse momento de luto e de muita dificuldade, fica a nossa oração, o nosso silêncio, o nosso pensamento, para que essas famílias possam se reerguer muito embora, jamais serão as mesmas, porque uma situação dessa marca para sempre. Então, nesse dia, nesse momento, o que resta para nós é uma oração. E eu desafio você, no final desse vídeo, direcionar uma oração, um pensamento, para que essas famílias possam, de alguma forma, receber. Aqui, do nosso canal e de todos aqueles que assistem os vídeos aqui, possam receber o nosso coração, as nossas emoções, a nossa oração, o nosso pensamento, para que eles possam se levantar e seguir em frente. E não tem como não se emocionar com uma situação dessa, sabendo que nós vivemos num país de tão poucas oportunidades, de tantas dificuldades, e numa profissão que ainda traz mais dificuldades e mais barreiras ainda, ver esses meninos que são próximos de nós. Eu me sinto ali, eu me sinto como se estivesse lá nesse momento, me sinto como um deles naquele instante, porque a gente vive essa realidade há muito tempo. E se você puder, faça essa oração no final, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, para que nós possamos juntos, jovens que sonham e desejam algo melhor para a sua vida, possamos nós juntos fazer essa corrente de oração, de pensamentos, de emoções positivas para todos aqueles que, para aqueles familiares que ficarem, para os jovens que sobreviveram a essa tragédia, possam eles se levantar e possam vencer essas barreiras emocionais que talvez se criam de um momento tão difícil como esse. ou meus craques, então ficamos por aqui. Não deixe de fazer a tua oração. Um grande abraço.